Música Boa tarde, dia complicado para quem depende do transporte público na capital. Rodoviários da Autoviação Navegantes iniciaram no meio desta manhã uma paralisação devido ao parcelamento de salários. E cerca de 60 ônibus foram recolhidos para a garagem da empresa. E já a empresa Nortran, que também atende a Zona Norte de Porto Alegre, iniciou a paralisação no começo da manhã. Os ônibus que atendem 55 linhas da região também não circularam devido ao protesto dos trabalhadores que reivindicam o pagamento integral dos salários e impediram a saída dos carros da garagem. Paradas cheias e muita espera na Zona Norte da capital. Há quanto tempo está esperando o ônibus? Mais de 30 minutos. Eu estou esperando já 40 minutos para chegar até o local de trabalho. Os 180 ônibus que atendem a região pela Nortran não deixaram o pátio da empresa. Funcionários que bloqueiam a passagem reclamam do parcelamento dos salários. O vencimento da categoria é de R$ 970, mas até a noite de ontem apenas 612 foram depositados. O grupo também reclama de descontos no Vale Alimentação. Para resolver parte do problema, a EPTC ampliou o itinerário de outras linhas de ônibus. A empresa pública de transporte e circulação também deve abrir um processo administrativo para apurar a responsabilidade da Nortran no descumprimento do contrato firmado com a Prefeitura. E o assunto agora continua sendo mobilidade no trânsito. E quem nos conta ao vivo é a repórter Simone Feultes, que está no centro de Porto Alegre. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, mobilidade urbana é um dos temas da virada sustentável, que já começou aqui no Centro Histórico da capital. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Primeiro, nessa semana especial da Semana de Porto Alegre, nós fizemos uma matéria para tirar tema. Existem muitas pessoas que reclamam dos constantes congestionamentos na terceira perimetral. Pois a gente fez o trajeto para saber se ela é realmente o caminho mais rápido dos bairros do sul da cidade até a saída de Porto Alegre na Zona Norte. Doze quilômetros e vinte bairros. Uma única via para cruzar a cidade do sul ao norte sem passar pelo centro. A terceira perimetral foi pensada para agilizar este trajeto em Porto Alegre. Mas na prática, hoje... Principalmente nos horários de pico, né? Que é uma rodovia que tu perde uma hora, uma hora e meia. E é para ser uma rodovia que tu ia perder vinte minutos, né? Eu transito para Porto Alegre o dia inteiro, para cima e para baixo, até meia tarde e noite. E quando eu pego a perimetral, eu sei que vai demorar. Está bem longe de ser uma via rápida. Está mais para o quê? Está mais para uma via de tu sentar, pegar uma pipoquinha e ficar comendo e esperar. Um dos motivos é que a via só foi perimetral no papel, no plano diretor de 1959. Quando a construção começou 40 anos depois, Dom Pedro II, Carlos Gomes e Salvador França já não eram perímetro para a cidade. Essa exigência que a gente tem de que uma avenida expressa, entre aspas, deva fluir dentro de uma cidade. Num tecido consolidado, denso, cheio de gente, de comércio e de habitação, ela é irreal. Faltou verbas e viadutos foram substituídos por sinaleiras. São 15 cruzamentos com semáforos e dezenas de outros, acionados pelo fluxo de sinaleiras de pedestres. Teria que ter, assim, digamos, no relógio para combinar uma com a outra, mas nunca dá, nunca dá. Tu consegue passar duas, três, o máximo, e na outra já pára. E tem as obras. Até ficarem prontas, elas também causam congestionamentos. Essas obras aqui, acho que mais ou menos, está há dois anos, assim, né? Para mim, que passa quase todos os dias, aqui está um inferno. Algumas, há até mais tempo. Para o viaduto São Jorge, na Avenida Bento Gonçalves, com a Parício Borges, entregue no ano passado, foram três anos. As demais, no grupo das obras da Copa, começaram depois, mas não foram concluídas no prazo. Uma nova data de término na trincheira da Cristóvão Colombo foi colada no cartaz, mas está atrasada. Na trincheira da Anitta, também foi apagada a data. Nas duas obras, assim como na trincheira da Avenida Ceará, a nova previsão de entrega pela Prefeitura é o segundo semestre deste ano. Já a trincheira da Plínio Brasil Milano nem tem previsão de início. Obras para facilitar cruzamentos e dar fluxo à via. Constrói uma nova infraestrutura viária e dentro de um período curto de tempo, eu te diria que nem cinco anos, todas essas trincheiras e transposições vão estar saturadas e o congestionamento vai estar exatamente igual ao de hoje. Quando a gente amplia a capacidade viária, imediatamente o usuário da via, de outras vias, ele migra para aquela via. Exatamente porque melhorou a condição de tráfego, ele diminui o tempo de viagem. Nossa equipe fez dois trajetos, odômetro zerado e cronômetro acionado. Do início do ponto sul da terceira perimetral, na Praça Guia Lopes, no bairro Teresópolis, até o final norte, no viaduto Leonel Brizola, no bairro Navegantes. Primeiro pela terceira perimetral. No trecho inicial, o fluxo é constante e é possível pegar mais de uma sinaleira aberta em sequência. Logo depois da Avenida Carlos Gomes, começa a tranqueira. Para e arranca. Ao lado, no corredor de ônibus, pouco movimento. Somente a linha T11 cruza toda a extensão da terceira perimetral. Embora várias passem por trechos dela. A Câmara de Vereadores até estudou um projeto para o uso do corredor por táxis, mas rejeitou a proposta e ele continua exclusivo. Pelo menos até a rua Luiz Antônio Vargas, onde o corredor também está interrompido por obras. Até o final, na Edo Chaves, foram pouco mais de 26 minutos de percurso. O trajeto alternativo, passando pelo centro, foi feito no mesmo horário. No dia seguinte, teve um agravante. Uma chuva fina. Também respeitando os limites de velocidade de cada trecho, seguimos para a Zenha. Muita tranqueira na João Pessoa. Seguimos pelo túnel da Conceição e a velocidade de 80 km por hora na Avenida da Legalidade Sem Trânsito ajudou a compensar. Sertório, Farrapos e fechamos o trajeto em pouco mais de 37 minutos. 11 a mais do que pela perimetral. Quem estuda e quem planeja concorda que grandes avenidas são superadas pela demanda. A solução passa por reduzir o apelo pelo carro. O trânsito é uma grande negociação entre partes. Ninguém tem mais direito do que o outro. E que dentro dessa visão, só um transporte público de alta capacidade, qualidade, integrando o metrô, ônibus, lotação, que é uma coisa nossa muito boa. Mais a bicicleta, mais o andar a pé, que é hoje o grande conceito de saúde para as pessoas poderem caminhar na cidade. Essa é a tendência. Deixar o automóvel também circular, mas principalmente dar prioridade ao transporte coletivo e aos não motorizados, é a única saída que as grandes cidades têm hoje. Amanhã foi de céu encoberto em Porto Alegre. À tarde, o sol aparece em curtos períodos, mas entre nuvens. Faz 30 graus. Em Novo Hamburgo, a nebulosidade também predomina e os termômetros marcam 31. Tramandaí amanheceu com a presença do sol, mas a tendência de tempo nublado no decorrer do período, máxima de 28 graus. O governo do Estado inicia hoje o pagamento da folha dos servidores do Poder Executivo referente a março. Ao todo, os salários serão pagos em nove faixas salariais ao longo de todo o mês. Será realizado um crédito inicial de R$ 1.250. Isso significa que apenas 24% dos 347 mil vínculos receberão o valor integral hoje. A expectativa da Secretaria da Fazenda é complementar as demais oito faixas do salário até o próximo dia 20 de abril, dependendo do comportamento da arrecadação. O parcelamento atinge servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, mais os funcionários de autarquias que dependem de recursos do Tesouro do Estado. Os empregados das fundações regidos pela CLT recebem de maneira integral seus vencimentos na próxima segunda-feira, segundo dia útil do mês. Lançado nesta quarta-feira na capital o dia C, Dia de Cooperar. O evento ocorre em 2 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo, e é considerado a maior ação de voluntariado do país. Na ocasião, trabalhadores de cooperativas oferecem gratuitamente à população serviços em áreas como saúde, educação e cultura. Ano passado, mais de 100 mil pessoas foram beneficiadas. No Estado, são 3 milhões de sócios de cooperativas que atuam no desenvolvimento das cadeias produtivas regionais. Em Caxias do Sul, o aumento de nuvens pode ocasionar chuva rápida à tarde e à noite, temperatura de 28 graus. Em Passo Fundo, pode haver precipitação a qualquer hora do dia e os termômetros também marcam 28 graus. Em Juí, muitas nuvens com curtos períodos de sol e a temperatura na casa dos 29 graus. Proud, whispered, spenders too We only serve for you Veja daqui a pouco, 52 anos depois, estudantes debatem as transformações do país a partir do golpe militar e os reflexos no cenário político atual. A previsão é de tempo parcialmente nublado à tarde e à noite em Uruguaiana, temperatura em torno dos 29 graus. Em São Borja, o sol aparece entre poucas nuvens, faz 30 graus, mesma condição em Alegrete, onde a máxima hoje chega aos 32. E voltamos agora ao Centro Histórico, onde a repórter Simone Feultes está acompanhando algumas atrações da Semana de Porto Alegre. Olá, Simone. Clarissa, é o início da virada sustentável. Porto Alegre, que há muito tempo já tem a virada cultural, a partir deste ano, inova, trazendo esse tema que já era comum em São Paulo e que é pauta em todo mundo uma necessidade. É mais ou menos isso que faz Porto Alegre na sua semana de aniversário. Boa tarde, Vitor Ortiz, um dos organizadores dessa virada. Bom, nossa proposta é replicar em Porto Alegre a virada sustentável que já acontecia em São Paulo há cinco anos. É destacar esse tema como um tema fundamental que a cidade precisa vivenciar, discutir, debater. Também de uma forma lúdica, pensar sobre as questões de sustentabilidade. É o que está acontecendo aqui no Largo Lênio Pérez agora, com a música, com a música gaúcha. Amanhã é o samba da cidade que vai estar aqui com o bloco da Laje, com a banda da Saldanha. E vamos ter uma programação intensa nesses próximos três dias, sexta, sábado e domingo. Uma programação com música, com atividades esportivas, pedalada da virada no domingo, Lenine e orquestra da Unicinos na redenção. Todas as atividades são gratuitas, abertas. E justamente o principal objetivo desse evento é trazer as pessoas mais perto no tema da sustentabilidade. Aprofundar um pouquinho. O que é isso, sustentabilidade? É só cuidar do meio ambiente? Nós estamos dizendo que não, é mais um pouco que isso. É a mudança de comportamento das pessoas, que é necessário para melhorar a qualidade de vida de todos. É a liberdade que as pessoas precisam ter na circulação pela cidade. O problema da mobilidade urbana, que é um dos mais graves problemas que a cidade enfrenta hoje. E, Vitor, na verdade, a gente também mostra que isso é um assunto que não se discute só nas questões acadêmicas ou só entre as autoridades. No dia a dia, cada pessoa pode estar atenta e pode fazer diferença na questão da sustentabilidade. Não, com certeza o principal objetivo é ser também conscientizador, mas não doutrinário. É trazer as pessoas para que elas façam fazer a sua reflexão. Cada um tem que dar uma contribuição para que nós possamos chegar a uma sociedade sustentável. Temos aí diversos temas que são também acadêmicos. O debate que nós vamos ter no seminário da virada sustentável, lá no Auditório Araújo Viana, tem esse objetivo. Aprofundar a discussão, ter um legado também de formulação de ideias, de propostas consistentes. E lá no Araújo nós vamos estar com cerca de 2 a 3 mil pessoas debatendo, sexta, a partir das 15h30, sábado o dia inteiro. Quem quiser participar pode ir lá, porque ainda tem lugares, ainda é possível fazer a inscrição na hora, inclusive. E isso é uma parte importante também, nós termos formulação, ideias, é um legado que a virada sustentável vai deixar para Porto Alegre. Então é isso, discussão, interação com a cidade e pensar o futuro dela. A gente volta com vocês no estúdio e depois aqui no Centro Histórico. Obrigada. 20 novos integrantes da Administração Municipal de Porto Alegre tomaram posse na manhã desta quinta-feira. Os gestores substituem secretários que vão disputar as eleições de outubro. O afastamento segue a determinação da lei eleitoral vigente. Os detentores de cargos públicos precisam se desincompatibilizar. 11 ex-secretários serão candidatos no pleito deste ano. Há exatamente 52 anos ocorreu o golpe que instaurou uma ditadura militar no país. A partir do movimento que derrubou o presidente João Goulart, ocorreram grandes mudanças no cenário político, cultural e social do Brasil. E em um momento de crise política, o que será que os estudantes pensam sobre o assunto visto em sala de aula? Veja na reportagem da TV Unicinos nossa parceira em São Leopoldo. Meu amor me chamou para ver a banda passar tocando coisas de amor. Entre essas palavras, há muita história. Com o auxílio de canções da música popular brasileira, essa turma de ensino médio faz uma viagem para a época do regime militar. Esse é apenas um dos instrumentos utilizados pelas disciplinas de história e sociologia para ajudar na compreensão do período, que foi de 1964 a 1985. O que deve ser lembrado? O que deve ser esquecido? Quem quer que lembre? Quer que lembre o quê? E quem quer que esqueça? Quer que esqueça o quê? Sabe? O jovem, ele tem que ter esse olhar, ele tem que ter essa compreensão. Isso é mais do que um compromisso pedagógico de um professor de história, isso é um compromisso de formação de cidadão. Para trabalhar melhor o tema, a professora de história propôs que cada aluno entrevistasse uma pessoa que tenha vivido durante o período do regime militar. As informações coletadas a partir das memórias das fontes são utilizadas como um importante instrumento para a crítica e reflexão. Para o exercício, Tamires entrevistou o pai e a avó. O pai entrevistei porque ele é um ex-militar, e daí ele falou, comentou comigo, a gente estava falando sobre a ditadura, ele falou que um momento muito marcante para ele foi quando eles fizeram o AI-5. Ele lembra que isso deu um grande impacto em toda a sociedade. E a minha avó comentou a parte que ela veio da colônia para a cidade, para trabalhar em questão do calçado, e que também ela ajudava como professora. E ela comentou a questão da sala de aula, de que a professora não tinha todo o direito para expressar o que pensava, não poderia comentar sobre a ditadura. Nicolas resolveu entrevistar a avó e trouxe o depoimento dela sobre o período. Ela falou que o regime para ela foi bom, para a família dela em si foi bom, que como ela é uma senhora de idade, ela não consegue entender, tipo, as novelas, por exemplo, naquela época, não tinha coisas que aparecem em novelas, digamos, de depois de certa hora. Assim, a partir das diferentes abordagens, os alunos buscam fazer a própria síntese sobre o período. Como Maria Eduarda, que já tem uma opinião. Eu não gostaria que votasse isso, porque eu acho que a liberdade de expressão é uma coisa muito importante. Eu acho muito importante essas reflexões que a gente faz durante a aula. Cada um pode formar a sua opinião e poder expressar ela e compartilhar com os outros. Eu acho isso muito legal. Dezenas de moradores do bairro Tristeza, a zona sul de Porto Alegre, protestaram na noite de ontem por mais segurança. A região tem sido algo de inúmeros assaltos. O caso mais recente foi a morte de um capitão da reserva do Exército, na última segunda-feira. Ele teria sido vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte, conforme investigação da polícia. Pela segunda noite consecutiva, moradores da rua Doutor Pereira Neto, onde o crime aconteceu e arredores, protestaram com velas e cartazes. Os manifestantes prometem novo ato para o próximo domingo. Muitas nuvens com curtos períodos de sol em Santa Cruz do Sul e a temperatura na casa dos 29 graus. Na cidade de Santa Maria, amanhã teve um pouco de sol, mas à tarde a nebulosidade aumenta. Faz 30 graus. Em Cachoeira do Sul, tarde com o tempo parcialmente nublado e máxima de 28 graus. Veja a seguir. Sindicato dos Professores do Ensino Privado lança livros sobre o jornal Extra Classe, que completa 20 anos. E confira também, formada por alunos da rede pública, Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul realiza concerto da temporada 2016. Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul lançou nesta quarta-feira o livro Extra Classe, duas décadas de jornalismo e cidadania, que conta a história do jornal, da sua concepção até os dias atuais. O Extra Classe foi lançado em março de 1996 e tem circulação mensal. O Simpro faz a edição de produtos destinados aos associados, mas o conteúdo alcança um público que vai além dos professores. O Extra Classe pode ser lido também na internet, de forma livre. Desde que o site foi lançado, em 2014, até o final de 2015, teve cerca de 90 mil acessos. O jornal impresso, que completa duas décadas, tem uma tiragem mensal de 25 mil exemplares. O lançamento do livro, que marca o aniversário do jornal, ocorreu na sede do sindicato. Não é propriamente uma resenha histórica do jornal, mas é um conjunto de textos que fazem uma análise dessa trajetória de 20 anos. O jornal Extra Classe, ele é quase que um caso inédito. De um modo geral, no meio sindical, se publicam muitos boletins, se publicam muitos informativos, com um perfil mais corporativo, completamente diferente do que é o jornal Extra Classe, que de fato se propõe a ser um jornal. A obra traz textos da equipe, dos editores que criaram o jornal e de colaboradores, como Luiz Fernando Veríssimo. Também é possível encontrar na publicação todas as capas do jornal, desde 1996. Em duas décadas, o Extra Classe recebeu 34 prêmios de jornalismo. A trajetória é marcada por reportagens de fôlego e pelo foco no jornalismo cidadão. O livro também traz esse debate do papel do jornalismo, da responsabilidade que o jornalismo tem que ter, e principalmente falar dessa trajetória, do porquê se faz o tipo de jornalismo que o Extra Classe faz, que tipo de aprofundamento se quer, que o jornalismo que não está voltado para a cidadania, que razão que ele tem de existir. A obra deve ser especializada, mas ainda não há definição de valor. Agora do jornalismo para a literatura. Conhecido por retratar os cenários dos engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste, José Lins do Rego se destacou por ter escrito Fogo Morto em 1943. Ele não é lembrado apenas por esse livro, mas também por seu romance de estreia, Menino de Engenho. E quem nos fala mais sobre essa obra é o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar desse livro aqui, Menino de Engenho, do José Lins do Rego. Esse livro que marcou a estreia do autor paraibano que viveu entre 1901 e 1957. Primeira edição desse livro saiu em 1932 e foi bancada pelo próprio autor. Essa edição que eu tenho aqui é de 2012, da José Olímpio, e é a edição de número 103. Por que será que esse livro tem tantos leitores? Eu imagino que inicialmente por conta do protagonista, do Carlinhos, do menino Carlinhos. Ele perde a mãe, o pai é internado num hospício e ele tem que ir para o engenho comandado pelo avô. Lá é um outro mundo, completamente diferente, um mundo cheio de histórias de uma sociedade ainda influenciada por aquele conceito da escravidão. Outro motivo para a gente pensar que por que esse livro vem de tanto, é tão lido, é a sua linguagem, que é uma linguagem absolutamente simples, direta, e marcada também por um tom memorialista que em alguns momentos é super poético. Além de marcar a estreia do José Lins do Rego na literatura, esse livro também inaugurou o chamado Ciclo da Cana de Açúcar, que conta com outros cinco volumes, incluindo Fogo Morto, que é considerada a sua obra-prima. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Em Bagé, nebulosidade variada, sem previsão de chuva, a temperatura é de 29 graus. Em Pelotas, o tempo amanheceu encoberto, mas à tarde o sol aparece entre nuvens, faz 27 graus. Céu parcialmente nublado, também na cidade de Rio Grande, onde os termômetros registram 26 graus. E na noite de ontem, no Teatro Bruno Kiefer, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul fez mais um concerto da temporada 2016. Alunos da rede pública de ensino na faixa etária entre 10 e 24 anos são um alvo do projeto que proporciona a inclusão social através da música. Antes mesmo de a apresentação começar, parte dos meninos já estava na maior empolgação. Salatiel é da nova turma da orquestra. Ele tem 15 anos e é a segunda vez que ele enfrenta o palco. No início, antes de apresentar a máquina, nervosismo, muito, muito nervoso. Daí toca, calma e sente vontade. É muito bom, mas é bem diferente. A orquestra principal é formada por alunos que começaram em 2009, mas há uma turma intermediária que entrou a partir de 2011 e uma de iniciantes. Atualmente, cerca de 90 alunos compõem o grupo. Maria do Carmo começou a tocar violino aos 11 anos. A 5 faz parte da orquestra e mesmo querendo uma carreira como historiadora, não pretende deixar a música. Eu vou continuar com o violino para a vida, porque depois que a música entra na tua vida, ela não sai de jeito nenhum. Os novos integrantes são escolhidos por processo seletivo, com entrevista e teste teórico. A orquestra se mantém com apoio de sócios, empresas, leis de incentivo e parcerias com instituições públicas. Nós temos um convênio com a Fundação Pão dos Pobres em que eles estão num curso de aprendizagem em música. Então, todos eles, os que têm mais de 14 anos, são jovens aprendizes com a carteira assinada e frequentam o curso toda semana. O caminho do aprendizado é longo, mas não começa pouco, não. A turma de iniciantes apresenta três composições, entre elas, o tema da nona sinfonia de Beethoven. A orquestra jovem é fonte de novos talentos. Tanto para quem já faz parte há algum tempo, quanto para aqueles que estão nos primeiros passos, é uma oportunidade de sonhar alto. Agora eu penso em fazer faculdade de música. Não tinha esse... Nem passava na minha cabeça, mas agora, com essa oportunidade, eu sinto vontade de fazer faculdade de música. A maioria quer seguir, ainda na carreira musical, mas alguns não pretendem e também não querem largar o instrumento, não querem largar a música. E isso é maravilhoso. E continuamos falando em música, porque tem muitos sons na cidade para homenagear os 244 anos de Porto Alegre. Vamos direto ao Centro Histórico, onde Simone Feltes tem mais detalhes. Oi, Simone. Oi, Clarissa. Vocês acompanharam desde o início do jornal, os Fagundes estavam aqui no palco e fizeram essa abertura da virada sustentável. Nesse momento, se prepara aí para começar o seu show, o Luiz Marenco e sua banda, que vão apresentar aqui para o pessoal que acaba, que está passando pelo Centro Histórico e acaba parando aqui no Largo Glênio Pérez para acompanhar essas programações. Programações que acontecem por toda a cidade, nos parques, em outros locais, destacando essa questão da sustentabilidade. Os ecopontos, por exemplo, estão na Redenção, no Marinha e no Parcão. E depois também vai ter skate, pedal, remada e o grande encerramento no domingo ao meio-dia com uma apresentação de Lenine e da orquestra da Unicinos que vai ser na Redenção. Não dá para deixar de participar. Quem está em Porto Alegre tem que prestigiar e discutir essas questões tão importantes para o futuro do nosso planeta. A gente encerra por aqui. amanhã o nosso programa está de volta aqui no Centro Histórico. Com vocês no estúdio, Clarissa. Obrigada, Simone Feutz, pelas informações sobre a programação do aniversário de Porto Alegre. O canal aberto volta amanhã, mais informações você confere no Jornal 2ª edição às 7 da noite. Uma boa tarde. Acesse o nosso site no Jornal 2ª edição 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 no Jornal 2ª edição